Música Pra você não perder o aquecimento, manter o seu corpo pronto pra largada, pra hora do tiro Eu vou te dar uma dica bem simples Naquele metro quadradozinho que você tá, pra você ficar parado, manter o seu corpo em movimento Tenta já aplicar as coisas que você vai trabalhar durante a corrida Que é a questão da coordenação motora do seu braço com a sua perna É a questão motora do tempo de contato no solo Você já vai aquecendo, mantém aquecido seu tendão, sua musculatura Tudo pra ser ativado de maneira mais fácil E principalmente, manter o seu coração, a sua frequência cardíaca mais elevada Pra manter justamente a circulação, a chegada do oxigênio em todo o seu corpo É bem simples, você não precisa de muito espaço, de muita coisa Você tá paradinho, vamos lá O braço trabalhando, são vários educativos que você pode fazer Você pode trabalhar o dribbling paradinho ali, ó Pá, acelerou o dribbling, fez o movimento Pra você trabalhar a coordenação, ativar o seu quadril Esse é um educativo que você pode fazer Outro interessante é o pulinho bambi Eu chamo de pulinho bambi, tá? Pode ter outro nome Aqui é interessante pra você trabalhar o seu quadril O tempo de contato no solo, o seu tendão, você vai aquecendo Você vai trabalhando toda a musculatura do seu corpo E continua coordenando Ok? Pode subir um pouquinho mais Isso tudo Num metro quadrado, curtinho Da mesma forma, quando a gente começa a acionar Eu tô trabalhando o meu dribbling Como eu já mostrei pra você, ó Eu posso trabalhar um pouquinho mais alto no skip Sem bater em ninguém, sem criar muito problema São exercícios que você pode fazer nos educativos Pra você já ir lembrando pro seu corpo Que movimento você vai fazer durante a corrida E como que você vai acionar isso E o seu coração sobe Aquecimento sobe Sua cabeça tá pronta pra corrida Você não perde tempo parado ali Você tá lá ativando Tanto o seu corpo Como a sua mente Você tá lá ativando 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 Você tá lá ativando